Não receba de chato mano. Fala. Estou a correr. Oh, há uma carretera aqui dentro. Então, ele está... Até já, até já, até já, até já. Vai tu primeiro e eu sai depois, ok? Vai tu primeiro e eu sai depois. Até me assustas, filho. Que é a puta da buzina, mano. Olha quem é que tem aqui, Santana. Carne fresca. Carne fodra, mas é a filha da puta. Foda-se. Foda-se. Tic-tac. Tic-tac, cona. Como é que te sentes, Isla? Estás a pensar com a cabeça ou com correção? Hum? Hum? Saíste de casa? Ai, não sei o que é que eu faço contigo. Saíste de casa? Ai... Não sei o que é que eu faço contigo, pá. Foda-se, irmão. Já viste? Mas desenrola, desenrola o assunto. Ele já falou para Alisson, pá, que não tem nada para falar. Que se quisesse ontem tinha... Tinha-vos fodido a ti e o Caio. Tinha-vos matado. Tinha-vos fodido a ti. Tinha-vos fodido a ti. Olha, tinha-vos fodido tanto como fodido a mim. Que anda de merda. Vai. Alguém tem uma arma com uma bala? Amigo. Não, mano. Tenho todo o prazer de dar esta arma, mano. Era também um deles. Acho que chamava-se Xano. Provavelmente foram vocês. Provavelmente. Já, já, já. Não é? Provavelmente. Já, já, já. Bem, como é que vai ser? Fora, se esta merda não... Como é que vai ser? Não devia ter tomado este rumo. Não devia não. Foste moleque. Essa conversa é boa, Santana. Não devia ter tomado este rumo, mas olha... É o que é. Essa conversa é muito boa. É o que é. É o que é. É o que é. Só sei que tu foste um gano da pussy, ó Santana. Não pussy és tu, ó filha da puta. Foste um gano da pussy. Qual pussy, mano? Cona. Qual pussy? O único por si que entre nós és tu, mano. Já viste a bandana que tens aí? Na tua focinheira? Hum? E tu? Tu nem falar sabes, mano. Sabes tu. Foda-se. És pior que eu. És pior que eu. És pior que eu. Oh, está calado tu também. Senão aponta a arma a ti. Epá, tem calma também. Nunca é que me pabutzar. Pensa bem no que tu fizeste. Isto é o teu último momento, mano. Pois lá. Se tu achas que é isso que te faz feliz, estás com força. Ah, estás... estás agora... Ah, estou a perceber a tua carta. Sim, senhor. Queres que eu tenha pena? Eu não. Se é isso que te faz feliz, força. Vê lá uma festinha. Olha, tu tiveste pena? Espara. Tu tiveste pena? Pena do quê? De mim? Na praia? Sanguentado. Fizeste alguma coisa? Hum? Fizeste alguma coisa? Fizeste alguma coisa? Fizeste-me? Então. Então deixaste-me na praia? A se aguentar, mano? Então calma, estás a querer dizer que tu, debaixo do mar, boiaste e voltaste para cima. Olha, debaixo do mar, deixaste-me a berra da praia a desvenecer, mano. A desvenecer. E tu estás a mandar aí piadas de pena? Estás louco? Eu não. Não é com tapos de maluco, ô caralho. Vou-te fazer a mesma pergunta. Oh, vou-te fazer a mesma pergunta que vocês fizeram. Ouve, cara. Ouve, cara. Ouve, cara. Ouve, cara. Pensaste com o cabeça ou com o coração? Eu se quisesse vos foder já o que tinha feito há muito tempo. Não sei. Cada tal merda és o maior falso. Mas quem? A maior oportunidade. Tu tentaste. Eu não tentei. Não, não. Fui. Não, não. Fui. Fui. Estava eu parada com seus colhões e tinha um vermelhinho. Até parecia morroiras, cara. Foda-se. Bem, não tentaste, não foi? Carias tudo bem entre nós, não é? Hum? Lembra-te que o primeiro golpe foi o teu. Eu não cheguei lá e dei-te uma rajada da cabeça. Eu disse. Eu vou-te apanhar, amor. E aqui estás tu. Não é? Agora não falas. É o que eu estou-te a dizer. Sei que isso te deixa feliz. Estás confortável? Estás confortável ou não? Ou vocês só te tinham a ganhar. Mas preferem escolher este caminho? A ganhar, meu? Como é que tu me és capaz de dizer isso, mano? Ganhar o quê? Ganhar o quê? Ganhar o quê? Ganhar o quê? Ganhar o quê, caralho? Ganhar o quê? O quê, caralho? Ganhar o quê? Quem é? Quem é? Tic-tac, amor. Eu avisei. Não sabes fazer as merdas, amor. Pai, eu não tenho nada a dizer. Já te disse. Se é isso que tu queres, estás à vontade. Puxa o que eu te digo. O que é que tu fizeste comigo? Quando eu respondi mesmo a uma coisa. O que é que eu disse o quê? Tu perguntaste-me. Então ficamos assim? Ou como é que? E eu disse-te o quê? Eu rindo da tua cara. Eu disse, faz o que tu quiseres. Que é exatamente o que estás a fazer agora. Não estou a perceber. Não percebi nada do que disseste. Não te lembras? Não percebi o que é que tu disseste. Ah, não percebiste? Não. Como assim não percebiste? Não estou a perceber o que estás a fazer agora. Estou-te a ver. Está bem, está? Como é que é? Vamos arrematar com a cabeça deste gajo e mete-lo abaixo da cova. Andar e carro já a rondar. Ah, é? Então... Quem é que cabia ter o prazer de esperar com a cabeça deste maluquinho? Então vamos... Vamos despachar as coisas. Bora. Alguém quer disparar também? Mason. É um prazer. Bom dia. Desculpe. Desculpe. Sabes o que eu gostava mais... Do que uma capa na testa? Hum? Hum? Mason. Sabes? Se eu fosse em ti, mudava um look. Essa capa... Será que a tua funcionária? Eu acho que devias... Sei lá. Assim, um buraco na cabeça. Filho de uma que anda a pu... Bora. Bete na mala. Bora. 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 Vamos embora, irmão. Não era ali que eu queria entrar. Bora, bora. Que se foda. Leva, leva, leva. Leva, leva. Vai, 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 vai. É tu, é tu, Santana. Sou eu. Que se foda. Ó, leve ele para... Bora, vai ele para a água. Pega no caixo. Pega no caixo. E vatrastei, vatrastei. E vatrastei.